Fala Inexplicáveis, beleza? Hoje eu quero trazer um vídeo agoniante, agoniante de verdade, tem que ter coragem para poder assistir Então aproveita aí, já se inscreve no canal, ativa o sininho, deixa seu like Esse vídeo você vai gostar, mas precisa assistir até o final, sensacional, beleza? Bora lá Pessoal, então bora lá para mais um vídeo, esse vídeo é sensacional Vamos lá, ouve a história aí A gente passou, no vídeo que a gente vai soltar agora, todo mundo vai ver A gente chegou na intenção de fazer, deu o começo, foi o foco do cemitério da Pedra Furada Era ver o cemitério que tem atraso, o cemitério mais antigo Imagina né, cemitério da Pedra Furada né, o que que pode ser? Então, a gente não consegue passar do meio do cemitério para o lado do cemitério Entrar na parte do cemitério antigo mesmo Era o cemitério do século XX, ou XIX, sei lá E galera, a gente botou os pés dentro do cemitério Ligou o K2, viu que tinha uma energia muito forte Vocês vão ver o vídeo que a nossa lanterna zerou Mas estava bem boa né Isso, não estava É, o lugar é pesado hein É que é muito pesada a energia ali no cemitério né É, a gente entende que ali é um lugar pesado assim Tem bastante energia assim né Aí a gente foi tentando, desliguei a lanterna e liguei para ver se ia funcionar Ah, morreu mesmo Aí a gente tentou com o celular A gente disse que ia seguir para... ia insistir né E fazer o vídeo... E pessoal aproveitando aí Quero agradecer aí pela audiência Aí do pessoal se inscrevendo no canal Inexplicavelmente Obrigado a todos aí pela moral É sensacional o que vocês estão fazendo Então obrigado aos novos inscritos aí Apoiando o nosso trabalho E a gente só tem mais motivação de trazer conteúdos para vocês aí Se materializou assim ó A questão de passo né da nossa frente assim A gente passou muito terror ali Graças a Deus conseguimos sair ali Conseguimos fechar o cemitério ali E pedir para que ficasse lá E é isso aí galera Espero que todo mundo curta o vídeo aí E vamos para a próxima né Então vamos lá Vamos lá no cemitério da Pedra Furada Então ó, você ouviu a história aí O negócio é pesadíssimo Então aproveita aí Já dá essa moral aí no canal Buscando Lendas Vou fazer um videozinho aí pra vocês Com licença Pedimos permissão pra entrar Nesse lugar Nesse lugar de descanso Galera, como a gente prometeu A gente prometeu que ia Que ia fazer o vídeo lá no Cemitério de trás A gente vai A gente vai fazer Um videozinho bem na cautela aqui Porque a gente foi atacado Da última vez E a gente não quer Correr esse risco de novo Pode ver O negócio é pesado hein Como vocês vejam Olha o K2 hein Olha o K2 Olha aí a loucura Nossa, tá desfocando demais É, tem alguma coisa roubando energia né Quando começa a desfocar muito a câmera assim É porque o negócio tá pesado hein Olha pessoal Pessoal, quem não é inscrito no canal aí pessoal Se inscreve Comenta Dá like Vai lá, dá essa moral pro canal Buscando Lendas Canal sensacional gente Pra gente que Que investiga essas coisas Sobrenatural A gente precisa de incentivo Porque é muito ruim sair de casa A esse horário Daí o K2 tchê Olha o K2 A fazer Videozinho bacana pra todo mundo A laterna vai dar os doces Eu também achei Vá, varreram Barreiro A tua lanterna não tá funcionando? Não Morreu já E aí galera Pessoal Vou tentar Mostrar o máximo de detalhe pra vocês Mas a lanterna A lanterna tá Mortinha Até aí tranquilo É tranquilo entre aspas né A tensão de entrar no lugar desse aí É complicado Então Mas por enquanto Nenhuma manifestação Só K2 mesmo Aqui não dá Pega ele Só não deixa por isso Aí pessoal Eu improviso aí galera Matou minha lanterna Tem uma presença aqui É meu Muito forte Agora que tá assustador gente Nós temos um foco em cima do Eles tão com Eles tão com Com a lanterna do celular Porque a lanterna mesmo Já era Aí Olha aí a escuridão Mano imagina a tensão Cara Aí pessoal Que loucura Galera Galera matou a lanterna De uma maneira Pega no meu bolso aí E testa ela Pode guardar o K2 O K2 já viu que Já viu que tem uma presença aí Que já era Matou Olha aí Deu uma melhoradinha Agora Tenta dar uma chegadinha Ali naquele canto Onde tava jogando Aquelas coisas em nós Tem alguma presença aí A gente pede que não Não nos ataque E aí Tranquilo A gente tá com muito pouca Imoluminação Tranquilo né Lanterna Se aparecer alguma coisa Vai aparecer em cima Do nosso nariz A gente não consegue Pegar de longe O foque Galera A gente prometeu Que ir lá Naquele cemitério Do fundo lá Aquele cemitério antigo Vamos tentar ir Com esse celular assim Do jeito que Sem iluminação Me dizer né Caramba Coragem Não é culpa nossa Morreu Opa Escutou gente Mano do céu Que pancada Foi só dizer Que a gente Lá no outro cemitério Cara Que pancada Até eu Tomei um susto aqui De dia Qualquer um Vem né Eu quero ver De noite Não tem iluminação Nossa senhora Ah tá louco Tem que dar um tempo Porque não Vai Bom Não tem nem como eu dizer Ah Que aquilo lá Branco Porque eu não tenho Lanterna Meu Deus do céu Coragem hein Cara Então vem Chegar do meio Dali pra trás Do cemitério O que? Que isso? Viu? Aquilo da portinha Estava aberta Tem alguma coisa Caminhando Tomara que Dei pra Capitar na câmera Che Minha Nossa senhora Chegamos um pouquinho Que que Isso Che Que noite Aterrorizante Que terror Galera Meu Deus E a gente Não tem A gente Não tem Quase Lanterna Tudo Porque essa Essa coisa Comeu A energia Que agonia Mas a gente É peitudo A gente vai Tentar passar Mano Que agonia Não tem Não tem Lanterna Só a lanterna No celular Uma lanterna Bem fraca Andar aí No escuro Cara Cara Do céu Que aquilo É o bicho Que não Deixa a gente Passar Para lá Cara O pessoal Se materializou Pessoal Agora Agora Nos pegou Desprevenir Mano Do céu A gente Vai embora A gente Vai embora Fecha 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 Que a gente Está sem lanterna Será que Tu filmou Do lado A gente Pede Deixa aberto Não deixa aberto Amor Pega aqui Não pode deixar aberto Senão ele vai sair Para a rua Clareia O que eu vou fechar Fecha Fecha Pessoal Que vídeo Tenebroso Se você Curtiu Esse vídeo Do canal Buscando Lendas Dá essa moral Para eles Lá É um canal Que está chegando Quase seus mil Inscritos E é um canal Sensacional Que busca Lendas É top Top demais Então E aproveita E já deixa Seu like No nosso canal Aqui Também Ou Inexplicavelmente Beleza Então Valeu a todos Até o próximo vídeo Valeu Tchau E aí Tchau Tchau Tchau